Olá meus amigos sejam todos bem-vindos a mais um trabalho do Guerreiro da Pesca e da Arte sinta-se à vontade no nosso cantinho e hoje eu vou ensinar para vocês rapaziada como vocês vão preparar o melhor substrato para plantar renda portuguesa essa mamãe é renda portuguesa rapaziada sei que para nós aqui para nós aqui está dando muito certo e não custa nada vocês também né é fazer também com as plantas de vocês rapaziada são matérias totalmente orgânicas tá certo agora para quem para quem realmente só confia em substrato comprado aí é outra coisa mas para mim aqui a gente a gente costuma fazer nosso substrato tudo com matéria orgânica tá certo rapaziada e o primeiro ó vocês costumam jogar fora tronco de madeira já velho e às vezes aparentemente parece parece que não presta mais para nada né tronco velho de madeira né já está de decomposição né para Maurício aqui não serve para nada né para nós aqui é show de bola então esse é o primeiro que a gente vai usar e isso aqui também vocês costumam jogar fora rapaziada tronco velho de coqueiro né maioria das pessoas jogam isso aqui fora né a gente tem usado essa matéria aqui tronco de coqueiro em várias plantas da gente rapaziada ele está dando muito certo certo muito certo mesmo então eu vou mostrar para vocês como é que a gente prepara aqui o nosso substrato para nós plantar nossas rendas portuguesas tá certo rapaziada então se você quer aprender realmente como é feito acompanha a gente até o final do vídeo vamos começar vou tirar daqui de dentro ó vamos tirar o material aqui de dentro certo vamos colocar aqui aqui rapaziada já está bem pulpo já viu essa vai tem gente para no final desse engaio aqui certo eu não botei dentro não aqui ó ó ó ó e foi botar nada aqui dentro não só tirando mesmo aqui mesmo que que já tá em estado de decomposição ó ó certo ó ó ó e a quantidade que já é suficiente para tirar aqui um pedacinho desse aqui rapaziada para você tirar muita coisa de dentro dele, tá certo? muita coisa mesmo, vai dar esse albaco para fazer um bocado de substrato ainda cheira aqui no cantinho aqui vamos logo dar uma ajeitada nele aqui essa fibrazinha aqui, olha aí rapaziada que delícia esse material rapaziada é show de bola, a gente vai comprar esse aqui onde vende substrato é caro para dedéu e assim mesmo a gente só traz a terra realmente aqui a gente não compra não, a gente recicla a gente pega na mata rapaziada e traz e deixa no cantinho certo? aí se você quiser ir molhando o tronco, você vai se não quiser, pode deixar lá, esquece lá e deixa lá com pouco tempo aí ele vai entrar e está em decomposição, tá certo? vai ficar assim, dessa matéria bem gostosa bem fofinha rapaziada, olha gente, isso aqui para nós, para nós aqui, tá certo? para nós está dando muito certo rapaziada, depois eu vou mostrar para vocês as nossas samabaias e renda portuguesa tá certo? isso aqui também a gente usa nas outras pode usar nas outras também, tá certo? pode usar nas outras também rapaziada mas essa aqui a gente prepara mais para renda portuguesa e tanto para renda portuguesa como também para bromelhas nós temos uma bromelha aqui também que a gente fez plantou e ela está linda linda, 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 rapaziada ó primeiro material você vai ter ah, mas vai ficar fofo demais fica bem fofinho mesmo rapaziada bem fofinho mas não fica tão maneiro porque essa parte que vem aqui agora foi aquela em pau que eu falei para vocês ali no estante madeira triturada triturei já todinha, quebrei deixei preparadozinho aqui interessante rapaziada que esse material aqui ele fica como se fosse uma terra mas não é terra, não é, não tem nada, nada, nada de terra aqui rapaziada é só madeira triturada que eu peguei e triturei todinha peguei uma marreta botei os pedacinhos bati, bati, bati todinha fiz esse material delicioso aqui, olha olha, não tem um pingo de terra aqui rapaziada um pingo de terra aqui só matéria orgânica aí aqui eu vou colocar, ó uma mantegueira dessa aqui né, de 250, né é, não, de 500, 500 gramas de cavão trituradinho, bem trituradinho agora esta aqui você tem que ter cuidado que é a borra do café não pode colocar muito borra de café ela é muito boa mas às vezes ela queima a planta, viu se não colocar na quantidade certa perigoso você perder a sua planta só uma mantegueira só um pouquinho nessa mantegueira pequenininha aqui, ó aí aqui rapaziada é só você misturar aí você pode pegar o seu vaso quer ser de plástico quer seja de cimento e pode plantar sem medo isso aqui vai ficar show de bola rapaziada então aqui o nosso lima aqui é comprar menos e usar mais do que a gente tem reciclar, né reciclar e outra essa matéria orgânica aqui todo mundo sabe que é ótimo para qualquer tipo de planta não é só para samambaia não você pega esse material aqui coloca uma terrinha aqui uns de minhoca ou mesmo paú como nós chamamos aqui paú e pode plantar qualquer planta que você quiser agora esse tipo aqui a gente usa mais com samambaia e bromelhos tá certo rapaziada samambaia e bromelhos a gente vai ensinar para vocês no próximo vídeo como é que a gente planta vamos plantar aqui a gente planta a nossa samambaia sem utilizar vaso de cimento ou vasos de plástico tá certo então a gente vai mostrar para o recimento de planta a renda portuguesa aqui sem utilizar né o vaso de de barro ou vaso de plástico tá certo rapaziada e olha aí como é que fica tá vendo gente aqui você pode colocar no vaso você tem em casa aí coloca planta a sua renda portuguesa e espera o resultado aí depois vocês me dizem deu certo ou não mas tem que fazer do jeito que a gente está fazendo aqui porque às vezes a pessoa não faz igual que a gente está fazendo aqui aí ah não deu certo não funcionou comigo mas por que não funcionou acontece alguma coisa que não funcionou né ou a pessoa às vezes não faz direito ou quando coloca lá esquece a planta não fica olhando como é que está se ela está pensando de ser aguada ou então se ela está muito encharcada então alguma coisa acontece que às vezes o material que as pessoas ensinam né a gente às vezes faz não funciona por causa disso mas se seguir direitinho rapaziada rapaziada fica show de bola não tem nem perigo de não dar certo o material desse aqui nem perigo de não dar certo beleza rapaziada então como eu falei para vocês né no próximo vídeo a gente vai mostrar como plantar a renda portuguesa tá certo totalmente em vasos que não seja de plástico ou de cimento tá certo são vasos que a gente tem aqui que eu faço uns eu faço outros a gente pega na mata enfim vou ensinar para vocês como é que a gente faz é uma técnica bem legal e as plantas ficam muito lindas tá bom rapaziada totalmente orgânica tá certo então rapaziada acompanhe nossos vídeos aí se vocês estão gostando dos nossos vídeos aí se inscreve no nosso canal aí para dar uma força para nós aí rapaziada vamos botar esse negócio para frente aí então se vocês fizerem assim comigo deixem comigo aí ombro deixa um joinha para mim eu deixo aqui dois para vocês fui rapaziada eu deixo aqui Obrigado.